Chegou a hora do quadro Mundo Animal, só quem tem um pet sabe a alegria que ele traz para a nossa casa. Mas a gente sabe também que muitas vezes eles vão embora cedo e acabam deixando muita saudade. Então hoje o SBT e você traz uma dica para você guardar sempre esses momentos, olha só. O labrador agitado aí é o Barão, o filhão da Ângela e do Joane. Com essa disposição toda, imagina só a festa que ele faz em casa. Ah, eu amo, né? É um animal de estimação. A gente tem seis anos, ele faz parte da família. Pois é, foi por isso que eles resolveram eternizar esses momentos. Foi quando o casal conheceu a Pauline, uma fotógrafa especializada em books de animais. Quando eu comecei a tirar foto do meu cachorro, as pessoas começaram a gostar muito. E eu tive a ideia de fazer as fotos dos cachorros então, para as pessoas guardarem de recordação. Porque o cachorro hoje, ele não é só um cachorro, ele faz parte da nossa família. Ele é um filho, eu trato o meu cachorro como se fosse meu filho. Então eternizar esses momentos com os donos, que são pais e mães, não são donos, né? E a ideia foi essa, de eternizar esses momentos para os pais. Os proprietários podem escolher o ambiente. O ensaio é rápido, dura cerca de uma hora. Achei bem interessante e no momento que a Pauline nos convidou para estar fazendo esse ensaio fotográfico, realmente eu vi que tem um diferencial muito grande, né? Você poder registrar esses momentos, na verdade esses detalhes, né? Do dia a dia, vai ficar eternizado, né? Então vale a pena porque os pets, eles são nossos, né? Nossos filhos podemos considerar assim, né? Então vale muito a pena. E a ideia é justamente essa aqui, ó. Nada de pose, nada de pose programada. É a brincadeira do dia a dia com o cachorro. Algo bem espontâneo, né, Barão? Buscou? Sim, é importante guardar momentos especiais, né? A gente registrar todo esse tempo que a gente tem com ele, é bem legal. Eu estou me divertindo muito, estou achando o máximo fazer esse ensaio. O ensaio pode variar de 70 até 300 reais. Todas as fotos no DVD, todas as fotos editadas. E daí se você quiser, tem o pôster, tem um quadrinho e tem um álbum de fotografia também. Que daí você escolhe 30 fotos e eles vêm num álbum completinho. O resultado é esse. Eu amei, eu amei. Vou colocar na minha sala. Vale a pena guardar esse momento? Vale a pena, vale muito a pena. Música Legenda Adriana Zanotto